Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, aula número 130, um som animal. A gente vai continuar falando, né, conversando sobre os sons que os animais produzem e a gente vai investigar, né, a escrita desses sons, né, as onomatopeias, né, que a gente viu nas aulas interiores, tá bom? Então, já pega aquele seu material que você já escreveu, os sons dos animais domésticos, lembra que vocês representaram o som da vaquinha, do galo, do gato, né, do burrinho, porque agora a gente vai representar outros sons, hein? Então, se prepara aí, porque vai ter alguns desafios para você. E já pega seu material, também, ó, prepara aí uma folha, folhas de ofício, folhas de caderno, né, qualquer papel que você tenha aí, que você possa fazer dobraduras, tá bom? O que a gente vai fazer, vai ter um momento prático hoje, tá certo? Então, se prepara aí para esse momento. Então, ó, a Proc fez o alerta, ó, hoje tem aula prática, olha só, e a dica é, vão ser dobraduras que nós iremos fazer. Então, já pede a mamãe, o papai aí uma ajuda para eles já irem preparando os papéis aí para você fazer as dobraduras, tá bom? Então, a gente vai ler. Lembra que a Pro falou com vocês, a Pro apresentou na aula anterior, né, um livro de Lô Carvalho, que era um som animal, só que eram animais selvagens, né, e agora a gente vai, domésticos, agora a gente vai ver animais da África, tá certo? Olha só, né? Vocês gostaram daquele primeiro livro que a Pro compartilhou com vocês? Então, ela vem falando do som dos animais e no finalzinho ela traz alguns desafios e nesse também tem esses desafios, tá certo? Então, uma dica que ela traz no livro, que é bem bacana aí, se você tiver internet em casa, se você puder, né, já pede auxílio de seus pais aí. Se você puder procurar na internet, a gente consegue vários vídeos, a Pro não consegue trazer aqui para vocês por conta dos direitos autorais, mas vocês conseguem pesquisar aí na internet alguns vídeos em que mostram esses animais, né, fazendo esses sons, porque os animais domésticos, como o gato, né, o galo, o burrinho, a gente consegue ver mais facilmente, né, esses animais. Quem mora aí no interior, a gente consegue ver esses animais com mais facilidade, o porco, né, o coelho, mas, por exemplo, um leão, né, a gente não consegue ver um leão, né, no dia a dia da gente, na nossa cidade nem tem. Lá em Salvador, no zoológico, né, quem visita o zoológico ainda consegue ver um elefante, né, de verdade. Então, como a gente não tem essa oportunidade de ver, né, ao vivo um elefante, você pode procurar aí na internet, né, sons dos animais selvagens, né, elefante, e aí vai aparecer o vídeo desse elefante, dos animais fazendo os barulhos que eles emitem, tá bom? Os sons que eles emitem, tá certo? Então, aprovar e interromper aqui e vai compartilhar com vocês a história. Lô Carvalho, um som animal, animais da África. E a ilustração de Ana Alzueta Sigaldi. Né, esse nome é pró, sempre tem pegadinha, né, pra pró falar esse nome, tá certo? Então, vamos lá. Opa! Então, primeiro, ó, você já ouviu um elefante barri? É, um elefante, ele barri. Né, ó, e como é que ele faz, ó? Fá, fá, né? Ele pega a água e ele joga pra cima, faz muita força, ó, pela tromba dele, ele faz esse barulho, ó. Fá, fá, fá. Vamos ver o próximo. Você sabia que o camaleão blatera? Gente, a pró não sabia, não. Camaleão blatera. O camaleão, perdão, camelo. O camelo blatera. E como é que ele faz, ó? Uef, uef, ó. Lá no Zoológico de Salvador também tem camelo. O leão ruge. Olha só como é que o leão faz. Grá, grá. Vamos ver o próximo. A avestruz. Quando está acordada, ela ronca. Rô, rô, rô. Olha. Olha o tamanho do ovo da avestruz. Agora a gente vai, né, ver. Lembra que no outro livro ela também trouxe uma lista de diversos animais. E o que é que eles fazem, né? O nome do som que eles emitem. Aqui, mais uma vez, ela traz outros animais. Animais selvagens, né? Animais africanos, né? Que vivem lá nas savanas africanas. E aí, ó, quem gosta de assistir aqueles filmes de Madagascar, né? Passa vários desses animais, que a prova fala aqui o nome, e você pode, em alguns momentos, eles fazem algum desses barulhos, né? Então, olha só. O elefante faz o quê? Barrir. O camelo faz o quê? Blatera, né? Ou blaterar. O leão, ele ruge. Ou ele faz rugir, né? O crocodilo também, o que ele faz é rugir. O tigre também faz rugir e miar. A hiena, porque o tigre é uma espécie de felino, né? A hiena, ela gargalha. Olha só. A hiena gargalha. O búfalo, ele faz, ó, berrar. O hipopótamo faz grunir. A zebra faz relinchar. E o gorila faz rosnar. Avestruz roncar. E a girafa gemer. Olha, eu não sabia, não. A girafa geme. Vamos lá. Agora é a sua vez, tá bom? Então, é aquele momento do desafio. E aí você já, ó, levanta aí da sua poltrona, da sua cadeira, pra você fazer o desafio que Lô Carvalho e a Prota estão aqui propondo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha o primeiro desafio. Imite o rugido de um leão. Imita aí o rugido de um leão. Isso. Imita mesmo um leão aí. Agora o miado de um tigre. Como será que o tigre mia? Será que é igual a um gatinho? Será que é assim? Deve ser mais feroz, né? Mia! E a gargalhada de uma hiena. Já viram a hiena rindo? Ela ri de verdade. Depois você procura aí a hiena rindo. Vamos pro próximo desafio, ó. Imite o camelo andando. Já viram como é que ele anda? Ele anda bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Pesadão, assim, ó. É como se fosse um cavalo, né? Mas bem grandão. E ele anda bem devagar. Agora o tigre saltando. Quem aí consegue imitar um tigre saltando? Ai, a Pró queria ver vocês agora imitando esses animais. Agora, ó, imita um crocodilo nadando. Igual aquele jacaré, né? Que vive aqui no parque, na lagoa. Imita aí. Como é que ele nada? Ele nada rápido, viu? E o avestruz correndo. Já viram o avestruz correndo? Também é meio desengonçado, assim, ó. Imita aí. Agora, ó, experimente. Mostra as garras como um tigre. Mostra as garras aí como um tigre. Isso. Agora, ó, abre a boca como o hipopótamo. Vocês já viram o hipopótamo? Ele é muito grande. É maior que uma vaca. Imagine a boca do hipopótamo. É grandona. Imita aí. O hipopótamo abrindo a bocona. Isso. Agora, ó, mastiga como uma girafa. Pescoçou lá em cima. E mastiga. E ela remoia, ó, igual uma vaca, né? E o cavalo, ó, vai mastigando aí igual a girafa. Isso. Agora, ó, Que tal ser grande e forte como um gorila? Quem aí consegue imitar um gorila? Bem grandão, assim, ó. Pulando. Isso. Agora, fique de pé, de forma bem ereta, ou seja, bem reto, assim, ó. Abra bem a boca. Abriu? Ficou bem ereto aí, bem... Em pé, bem certinho. Agora, ó, abre bem a boca. Mostra os dentes. Fecha as mãos e bate no peito. Igual um gorila. Bem grandão. Isso. Todos ficarão impressionados. Show de bola. Um último desafio, ó. Agora, lembra aquele livro que vocês fizeram? Que vocês começaram lá, né? Que a gente começou a colocar... Vocês iam ser os observadores da natureza. Iam ver aí quais são os animais, quais são os barulhos que eles fazem. E a gente vai colocar o nome, né? Vai tentar registrar o som que eles emitem, né? E aí vocês vão fazendo, tá bom? E vão ilustrando, viu? Vão aí desenhando, caprichando aí no livro, tá certo? E aí a gente vai ver nas próximas aulas o que vocês podem construir com esse material que vocês estão registrando. Tá joia? Quem puder tirar foto, fazer um livro digital, também pode. Quem não conseguir, faz aí o desenho à mão mesmo. No método tradicional, não tem problema nenhum. Tá joia? Então esse é o final do livro. Ainda tem mais um livro que a prova vai compartilhar com vocês em outra aula, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma atividade. Tá joia? Deixa a prova compartilhar logo a tela da atividade. Então já pega seu caderno. A gente vai compartilhar nossa atividade. Olha só. A Pró colocou aqui os animais, né? Que a Alô Carvalho trouxe lá no livro dela. A Pró colocou os quatro animais. Quem lembra quais foram os animais que ela trouxe? Foi o elefante. Ó, o elefante. O leão. E o camelo, né? E a avestruz. A gente vai primeiro ligar aqui o som que cada um deles fazem. E depois a gente vai escrever o nome deles. A gente vai também fazer a análise, né? A observação aqui da escrita do som que eles emitam. Tá joia? Então vamos lá. O primeiro aqui, ó. Deixa eu escolher aqui uma cor de azul. Esse som aqui, ó. Ó, o elf. O elf. Olha, é difícil, hein? Fazer o som desse animal. Quem lembra qual é o bichinho? Esse bichinho tão fofinho, né? Esse animal selvagem aqui. Qual é o animal que faz esse som? Quem lembra? O elf. O elf. O elf. Quem lembra? Será que é o elefante? Como é que o elefante faz? Será que é o leão? Será que é a avestruz? Ou será que é o camelo? É o camelo. Olha só. Já liga aí, viu? Faz aí o desenho do camelo. Olha as corcovas que ele tem. Ele tem duas, né? O dromedário, acho que tem um som. A prova sempre confunde eles dois. Vamos pro próximo som, ó. Esse aqui. Grau. Grau. Quem é que faz esse som? A gente já viu que não é o camelo. O camelo faz, ó, esse som. O elf. O elf. Agora, ó, grau. Quem é que faz esse som aqui, ó? Grau. Ó, guerrear. Quem será? É o elefante, será? O leão ou a avestruz? Deixa eu procurar outra cor. Verde. O leão. Deixa eu ligar aqui. O leão. Vamos agora pra avestruz. Qual é o som que a avestruz faz? Será que é esse aqui? Fá. Fá. Será que é esse? Ou é uu? Uu. Qual é o som que a avestruz emite? Deixa eu botar aqui a cor amarela. É uu? Esse aqui, ó. Uu. Já tá aqui no cantinho, né? Só tô em refeito. Fazer a setinha assim. Pronto. E agora, sobrou o elefante. E o som que sobrou foi esse aqui, ó. Fú. Fá. Né? Então, ele faz esse somzinho aqui. Vou ligar aqui o elefante. Pra cá. Certo? A Pró vai... A Pró vai duplicar aqui, porque a gente vai fazer o que agora? Lembra que a gente falou que vai... Nós vamos escrever o nome dos animais, tá certo? Então, a Pró vai apagar aqui as setinhas. Opa. Pronto. E a gente vai escrever o nome dele, tá bom? Ela vai colocar do ladinho. Você me ajuda a lembrar, porque se a Pró esquecer de algum nome, você me ajuda aí, hein? A lembrar. Vamos lá. Esse aqui, deixa eu colocar o elefante lá em cima. Pronto. Opa. Trocar esses dois aqui. Pronto. Vamos agora, ó. Ver aqui como é que serve o som, ó. Fazer o... A gente usa aqui, ó. O P, o U. O Vá. É como se fosse o Vá, né? Mas é o som da água, né? Junto com o ar saindo da tromba do elefante. Vamos escrever o nome do elefante? Vamos lá. Pró vai colocar aqui com a cor diferente. Vou colocar de vermelho para chamar bem a atenção. Pronto. Vamos lá. Elefante. Vamos juntos? Ó, é... Opa, com a letra maiúscula. É, lé. Como é que eu escrevo, registro a sílaba lé? Ó, lé, é. E aí a gente lê, ó. É, lé. Falta o quê? Fante, né? É, lé, fã. Fã. Como é que eu escrevo o fã, ó? O Fê, A. E a letrinha? Né, ó, para fazer o sonzinho, ó. Do fã, né? Elefã-te. E aí eu escrevo assim, gente? Será que está certo? O que é que vocês acham? Quem é primeiro ano aí que está assistindo as aulas da Progaine todo dia, já sabem. Elefante, é assim que a gente escreve? Elefante. Não, né? Porque, ó, tem o som do i, mas a gente escreve com a letra e no final. Elefante. Elefante, tá certo? Jóia. Vamos para esse aqui agora, ó. O som que o camelo emite, ó. U, O, L. U, O, L. Ó, U, O, L. Vamos escrever a palavra camelo. Nome, né? Camelo. Vamos lá. Cá. Como é que eu registro a sílaba cá? Será que é assim? Está certo? A letrinha cá? Não, né? A gente precisa registrar a sílaba cá. Como é que a gente registra a sílaba cá, ó? O C, A. Cá. Está certo? Cá. Depois, mé. Ó. O mé é. Cá, mé, ló. Como é que eu escrevo ló? Lê e o ó. Camelo. Está certo? Camelo. Vamos para esse aqui agora, ó. Esse, o rei da selva. Quem sabe o nome dele? O leão. Olha só o som que ele emite, ó. Gra. Ó o gra, ó. Como é que a gente registra o guê, re. Ah, ó. Gra. E aí, o final, o som do rei, ó. Para mostrar que é bem arrastado, ó. A gente usa essa onomatapéia com bastante rei. Né? Gra. Imita aí um leão. Agora vamos escrever o nome leão. Vamos lá? Leão. Tem dois pedacinhos. Vamos lá, ó. Deixa eu mudar a cor. Le. Leão. Como é que eu registro o som do âm? Na sílaba âm, ó. Eu uso a, tio. Esse acento em cima do A se chama o tio, está certo? Leão. Para escrever o âm, a gente usa o atio. Ó. Está certo? Leão. Olha só como é que se chama leão. Já escreveu aí no seu caderno? Para você ir construindo o seu livrinho aí. E esse último aqui. Deixa eu só para eu suspender aqui mais um pouquinho. Para caber todo mundo. Esse último bichinho é o camê. Ou avestruz. Vamos lá. Olha o som que a avestruz produz. É o U. U. Ó. Várias letrinhas do U com o acento agudo e a letra H. Tá certo? Vamos escrever avestruz? Vamos lá. A. Primeiro pedacinho, né? A. Vés. Como é que eu escrevo vés? Ó. V. A. V. É. Se. Ó. Ó. Vés. Vés. Truz. Como é que eu escrevo truz? Ó. T. R. U. Z. Ou Z. E aí, ó. É com o Z no final. A. Vés. Truz. Tá certo? Olha só o tru. Tru. Ó. Truz. Tá bom? Se eu não colocar esse retro, o que será que acontece? Ó. Vai ficar avestruz. Né? Então, tem que colocar o rezinho pra fazer esse som ó do truz. Tá bom? A. Vés. Truz. Agora, nós vamos para a nossa aula prática. Vamos lá, ó. Já pegou, já pediu ao papai e mamãe aí pra lhe ajudar a procurar material? Então, pega aí sua folha de papel ofício, seus lápis de cor, de cera, e nós vamos fazer dobraduras, tá bom? Então, vamos lá? Olha só as dobraduras que nós iremos fazer hoje. Deixar pra colocar aqui todos arrumadinhos. Pronto. Nós vamos fazer a dobradura do cachorro, ó, do cachorrinho. Vamos fazer a dobradura do peixinho, ó, e vamos fazer a dobradura do gatinho ou da gatinha, tá bom? Então, vamos começar pela dobradura do peixe. Essa aqui. Então, você vai precisar de uma folha de ofício, uma folha de caderno, uma folha que você tem em casa. Jóia? Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa folha aqui, que é um retângulo, ó, a gente vai transformar ela em um quadrado. Como é que a gente faz isso? Dessa forma, ó, você vai pegar essa pontinha aqui e vai levar ela até aqui. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Se você puder, se você não conseguir, tiver alguma dificuldade, pede ajuda à mamãe, ao irmão mais velho. Eu quero aqui a promossa pra vocês como é que vocês vão fazer. Ó. Ó. A folha era assim antes, ó, a gente traz ela pra cá, certo? Ó, e vai fazer assim. Essa partezinha aqui, esse retângulo daqui, a gente vai cortar. Não precisa de tesoura não, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês dobram. Então, vai dobrar mais uma vez, que fica mais fácil de recortar depois. Faz um vinco bem forte aí, ó. Pronto. Aí agora só é, ó, recortar aqui. A própria mãozinha de vocês, não precisa nem de tesoura. Pronto. Essa parte aqui, ó, você coloca de lado, porque depois você vai precisar, você pode usar pra fazer algum detalhe aí na sua dobradura. Olha que nós construímos um quadrado perfeito, ó. Todo certinho. Pronto. A gente vai dobrar novamente. Ó. Dessa forma a gente tem o triângulo, tá bom? Quando você abre a folha, você observa, ó, que ficou um vinco, tá vendo? Ó, uma linha que se formou no meio da folha. O que é que você vai fazer? A gente vai pegar essa pontinha daqui, ó, e vai trazer aqui pro meio da linha, ó. Vai transformar num triângulo, um tipo de triângulo. Dessa forma. Jóia? Do outro lado a gente faz a mesma coisa, ó. Tá vendo? Essa pontinha que sobrou aqui vai ser a cauda do seu peixinho. Aí você pode dobrar pra cá, ó. Você pode fazer a caldinha assim pra cima. Pode fazer uma caldinha mais tortinha. Vai depender da espécie do seu peixe. Pronto, ó. O peixinho. Se a gente colocar assim, ó, já forma um rostinho, ó, com um gorrinho. Tá vendo? Você pode usar a criatividade. Seu peixinho pode estar nadando com a nadadeira pra baixo. Seu peixinho pode estar nadando com a nadadeira pra cima. Mas depende da espécie do seu peixinho. Certo? Pronto. A gente vai deixar aqui... A Pro vai fazer todas as dobraduras e já já a Pro decora junto com vocês. Tá bom? Deixa aqui do lado. Vamos fazer agora a dobradura do... Deixa a Pro colocar aqui, ó. O peixinho. Olha só como ficaram iguais. Tá vendo? Tá vendo? Agora a gente vai fazer a dobradura do gato. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai construir, né, a nossa folha, que é um retângulo, em um quadrado. A mesma coisa. Tem que fazer o vínculo bem certinho, senão fica difícil de cortar. Se você tiver um papel mais durinho, fica bom também. Essas partes que sobram, ó, vocês podem guardar pra reutilizar depois. Não joga nada fora. Olha o nosso quadrado perfeito aqui, ó, formadinho. Agora, ó, você deixa assim, no triângulo. E essa pontinha daqui, você vai levar, juntar com a outra pontinha, ó. Só pra você marcar o meio. Pronto, ó. Marcamos o meio, tá vendo da folha? Marcamos o meio aqui. Aí você vem aqui, ó, procura o meio e a gente vai fazer um... Vai pegar essa pontinha e vai trazer assim pro ladinho, certo? E faz o vínculo. Vamos fazer do outro lado. Já já, pra mostrar mais uma vez como é que você vai fazer isso aí. Tá no triângulo. Nós encontramos o meio, tá vendo? Aí você vai fazer um triângulo pra um lado, um lado do triângulo pro outro. Certo? Aqui em cima nós vamos dobrar. Ó, a pontinha a gente vai dobrar. Opa, assim. Olha só a carinha do gatinho. E aí você pode fazer o corpinho dele. A gente faz a mesma coisa. Sempre a gente parte, né? A maioria das dobraduras a gente parte do... Daquele início de fazer, ó. De transformar o retângulo na folha de... Num quadrado. Tá joia? Vou fazer aqui bem rapidinho. O corpinho do gatinho. Que aí o corpinho do gatinho você pode usar a criatividade e fazer também o corpinho do seu cachorro. Tá certo? Ó, o quadrado aqui. Só cortou bem rapidinho, não ficou tão certinho. Essa partezinha você bota pra cá, ó. Ou você pode botar o rabinho pra cima, ou o rabinho pra baixo. Depende do gatinho, né? Tem gatinho aqui. Ó. Tá vendo? Tá dando pra ver aí o gatinho? Ou você pode fazer assim, ó. O rabinho do gatinho. Opa. Ó, escondidinho. Tá certo? Vamos fazer agora, pra gente encerrar o cachorro. O cachorro é parecido com o gato. Tá certo? Inicia mesmo o processo pra iniciar. Essa parte vocês já estão lembrados já, né? A gente já fez várias vezes, então. É o início de toda a dobradura. Ó, o quadrado perfeito. A gente dobra mais uma vez. E agora, ó, a gente vai fazendo mais uma vez aqui, ó. Encontrar o meio do triângulo. Encontramos o meio do triângulo. Agora, a gente não vai fazer a orelhinha começando aqui do meio, não. Como fizemos no gato. A gente vai dar um espaço, ó, de alguns dedinhos. Pra deixar a orelhinha do cachorro mais afastada. Do lado de cá, a gente dá um espacinho de dois dedos também, ó. Pra ficar bem parecidinho, né? Um lado com o outro. E deixa. É parecido com o do gato, ó. O do cachorro. Pronto, já tá pronto. Certo? A prova vai colocar eles aqui e a gente vai enfeitar rapidinho. A prova vai fazer o rostinho deles aqui pra vocês verem, tá certo? Deixa eu virar aqui, fica mais fácil pro desenhar. Fazer o rostinho do cachorrinho. O focinho. Ó. O rostinho do cachorro. Fofinho. Vamos fazer o do gato agora, ó. O do gatinho é assim, ó. Olha o gatinho. Olha o cachorrinho. E o peixinho. Que aí você escolhe se vai estar nadando com... Vou botar assim pra baixo. Faz as escamas e você decora o seu peixinho como você quiser. Olha. O peixinho. Diferente. Esse aqui é de uma espécie, ó. E o outro de outra espécie. Pronto. Você vai fazendo, decorando aí. E vai fazendo o seu livrinho aí de dobraduras de animais. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. A Pro Inverteu. E a gente se vê na próxima aula. Um beijão, gente. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.